Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal e hoje mais um vídeo de GTA Online. Pessoal, vídeo especial, dia de fazer réplica de filme, assim como essa nossa querida Eleonor, que já trouxemos aqui no canal. Pessoal, essa semana aqui na loja do Simeon, olha o que nós temos aqui. Vocês já sabem, né? É isso aí, bora pro vídeo. É isso aí, galera. Hoje, vídeo mais do que especial, nós vamos trazer um carinha aqui do filme Carros. Exatamente, o Dr. Hudson, pessoal. E pra isso nós temos esse belíssimo Hermes, que tá aqui atrás da gente. Galera, esse aqui não vai ser o primeiro personagem do Carros que a gente tá trazendo aqui no canal, tá? Nós já fizemos o The King. Vou tá pedindo pro japonês deixar aqui. Se vocês não viram, depois desse vídeo já aproveita e vê o The King aí também. Galera, a gente vai aproveitar que essa semana nós temos o Hermes. Um veículo que não é exatamente o do Dr. Hudson, mas é um veículo muito similar. E tem uma estampa muito interessante pra poder fazer essa réplica, tá? Então vamos lá. O Hermes aqui que tá atrás da gente, nós já trouxemos no canal e ele é baseado no Mercury. Mas o Dr. Hudson é baseado no Hudson Hornet. Um carro, né? Claro, na vida real, que tinha um modelo de corrida exatamente igual o do filme, pessoal. E esse Hermes que tá aqui atrás da gente, ele tem uma estampa muito parecida, né? Pra não dizer idêntica. O do carro de verdade vem escrito Hudson Hornet, né? Amazing Hudson, aqui na lateral. E esse aqui, como é um Hermes, vem escrito Amazing Albany Hermes, tá? Então, pessoal, é óbvio que é uma referência muito igual, né? Essa que é a verdade. Agora, sem mais delongas, bora customizar. Então vamos lá, pessoal. Vamos transformar o nosso Hermes no Doc Hudson. Se você gosta aqui do canal Play High, já deixa o like. Se não for inscrito, consiga se inscrever. Pessoal, muito importante. Presta atenção, porque depois vocês vão acabar vindo perguntar. E é o seguinte, essa estampa aqui, galera, do Doc Hudson, sem ser enferrujada, é praticamente impossível você conseguir sem nenhum evento especial ou essa semana, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Se você clicar em estampa, ela vai sumir, tá? E aí, a única estampa que vai ter parecida vai ser essa aqui do Doc Hudson, só que enferrujada. Não tem ela sem ferrugem, tá bom, galera? Então, se vocês forem fazer a versão do Doc Hudson sem ferrugem, compre o carro que está essa semana lá na loja e não mexe em nada, pessoal. Clicou na estampa, ela some, tá? Não mexe em nada. Prestaram atenção? Então, depois vocês vão perguntar. Poxa, como é que eu consigo essa estampa? Galera, essa estampa só em evento especial ou essa semana na loja sem ter que fazer nada. Então, essa é a chance, tá, de fazer igual o Doc Hudson sem ter que fazer evento especial é comprando lá na loja. Pessoal, vamos de azul clássico, tá bom? Azul clássico. Outra dica importante, pessoal. Se você não tem a cor cromada como secundária, não mexe em nada, tá bom? Senão você vai perder a cor cromada. Se você não tem esse cromada aqui desbloqueado, tá bom? Então, mais uma dica aí. Beleza, pessoal? Porque senão, vocês perderem essa estampa aqui, vai ter que fazer os eventos, tá bom? Então, vamos lá. Freios de corrida. Para-choque. Eu vou pedir para o japonês deixar uma foto aqui do Doc Hudson. Eu estou com ela aqui no celular também. Eu acho que essa aqui vai ser a mais parecida. Então, essa daqui. Beleza, clássico. Vamos ver se a gente tem clássico na traseira. Deixa essa daqui. Traseira sofisticada. Tudo bem. Não dá nada, não. Motor ECU nível 4. Escapamento. Vou deixar esse daqui mesmo. Para lamas, o Doc Hudson tem um negocinho aqui em cima, tá? Então, a gente vai acabar deixando. Como eu falei, não é o mesmo carro, mas vamos tentar deixar o mais parecido possível. Luzes não vou mexer. Estampas não me mexam, pelo amor de Deus, galera. Placa tanto faz. Eu vou deixar amarelo no preto, tá? Vocês podem deixar na branca, se quiserem. Para lamas, não. Nós temos isso daqui. Suspensão, pessoal. Eu vou deixar... Não vou rebaixar, porque esse carro aqui já é muito baixo. E o Doc Hudson não é tão baixo, tá? Então, eu vou deixar alto. Transmissão de corrida. Turbo, sim. Rodas, janela. Bom, janela... Não vamos colocar isso no filme. E rodas, pessoal. Tipo de roda, acho que vai ser rua. Hum... Essa ou essa? A cor vai ser vermelha. E o pneu. E agora, galera? Eu queria um branco um pouquinho maior, hein? Mas vamos deixar o Atomic? O que vocês acham? Vamos deixar o Atomic mesmo. Beleza? Se ficou o Doc Hudson, vamos ver como é que ficou lá fora, pessoal. É isso aí, pessoal. Assim ficou o nosso Albany Hermes, fantasiado, né? De Dr. Hudson, pessoal. Então, aqui um personagem icônico do filme Carros. Infelizmente, o ator que dublava ele no Carro Zoom, que era o Paul Newman, que já estava velhinho, se eu não me engano, 80 e poucos anos, ele veio a falecer quando estavam fazendo o Carro 2. Então, é por isso que eles tiraram o Dr. Hudson do Carros 2, né? Então, eles fazem uma menção e é como se ele tivesse morrido no desenho também, né? Uma pena, porque era um personagem muito carismático, mas eu achei justo, já que o senhor que tinha dado voz a ele acabou falecendo, né? Entre o Carros 1 e o Carros 2. Bom, galera, se vocês tiverem dúvidas sobre o Hermes, o carro em si, nós já fizemos uma customização dele aqui no canal muito bonita. Esse aqui é um dos muscle cars que eu acho mais legal, né? Porque o desenho dele é diferentão, é meio década de 50. Nós fizemos um que era uma cor perolada, meio rosa, meio roxo, muito louco, com chamas, né? E não é o caso desse daqui. Esse aqui, simplesmente, era para fazer uma réplica. Então, pessoal, que fique claro, se você não quiser fazer nenhum evento especial e quiser essa estampa, aproveite essa semana para pegar essa que não tem ferrugem nem nada. Se você comprar o Hermes na loja, na Sonandra Super Auto, só vai vir com a estampa, vai vir com várias estampas, claro. Mas essa aqui do filme Carros, ela vai vir somente enferrujada, tá bom? E a outra dica, igual eu falei, se você comprar esse carro, pelo amor de Deus, não me tira essa estampa, né? Porque senão, você não vai ter como voltar com ela nunca mais, né? Então, se quiser fazer um carro Hermes de outra maneira, compre um outro, né? Mas não mexa nesse que tem a estampa diferenciada. Beleza, galera? O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like e dê uma olhada na nossa playlist de carros de filme. Como falei, já fizemos a van do Scooby-Doo, já fizemos o The King, que também é do filme Carros, fizemos Eleonor, tá bom? Então, dêem uma olhada aí e com certeza vocês vão se divertir. Beleza, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.